É, não. Não, May. Ele foi ótimo. Ele foi forte. É, eu também estou muito feliz. Tenho que desligar. Que bom que estão vivos. A mensagem codificada funcionou. Eu disse que as aparências enganam. Estou surpreso que não deu uma piscadinha no final. Funcionou. Só porque eu tive muitas dúvidas quanto ao Beck desde o início. Mentira, não tinha dúvida nenhuma. Cadê o parque? Com uma garota. Eu preciso falar com ele. Ele te liga. Ele vai... Tá bom. Ótimo. Eu acho bom. Senão eu te pego. E nem pense em me dar perdido. Eu tenho certeza de que ninguém mais descobriu? Eu tenho. Ninguém fica prestando atenção em você. Nossa. Além de mim. Ah, valeu. Não atraso. E eu não. Até mais. Vocês dois são tão fofos. Valeu. Ah, eu estava pensando na gente... Sei lá, sair no encontro duplo. O que tal? Ah, a gente terminou. Não. Mas por que? Homens e mulheres crescem separados. Mas a jornada que compartilham juntos sempre fará parte deles. Você é tão sábio. Obrigado. Oi, Gerald. A minha mãe não veio? May! Ele chegou. O nome é Mouta. Oi, como é que tá? Você tá de volta? Não, sério. Eu tô bem. Eu acho que eu tô... Ótimo. Vamos embora. Cadê a mala? Ah, é. Ela explodiu. É. Eu mantive minha identidade muito bem guardada nos últimos anos. Eu sofri muita decepção. E eu tô cansado de mentiras. Então tá na hora da verdade ser revelada. Estão namorando? Não mesmo. O quê? É, bom... Eu acho que... Foi um amor de verão. É, que evolui e cresce como qualquer um. Eu ainda não sei aonde isso vai chegar. Vai chegar aonde tiver que chegar. Qualquer lugar. É bom compartilhar com as pessoas. Eu vou deixar vocês resolverem essa. Eu tenho um encontro. É. Tô saindo. Estamos todos... Tchau. Estamos. Chegou em dois minutos. Não usa o celular pela lição que eu não tenho. Tchau. Tchau. Ah! 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 Fui mal pelo atraso. Tudo bem. Tá pronta? Tô. Você vai adorar. Pim, socorro! Tudo bem? Tô, 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 eu só não quero olhar, eu não quero olhar, eu não quero olhar. Eu sou quem para olhar, eu sou quem para olhar!